Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como agir, como que o DBA deve agir com ambientes críticos do banco de dados SQL Server. Se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, basta você se cadastrar lá e todas as semanas eu te envio no seu e-mail dicas para que você possa aprender cada vez mais sobre o banco de dados SQL Server. Aproveita porque serão 30 dicas e nós já estamos na dica 11. Se você está iniciando a sua carreira como DBA SQL Server ou se você deseja trabalhar com bancos de dados SQL Server, um dia você vai se deparar com um ambiente como esse. Às vezes acontece de alguma empresa procurar o trabalho de um DBA para atuar em um ambiente que já está crítico dessa forma, já está todo travado, quase não estão conseguindo utilizar a aplicação. O que fazer nesse caso? Como que o DBA deve agir? Esse é um desafio muito grande, mas o DBA deve estar preparado e saber quais ações tomar para começar o trabalho nesse ambiente para que no final o cliente possa ficar contente e o ambiente possa melhorar bastante. Esse é um dos grandes desafios que todo DBA vai enfrentar durante o tempo de trabalho, durante a sua carreira. Nos últimos dias eu passei por uma experiência como essa. Comecei a trabalhar em um ambiente onde estava terrivelmente ruim. Todos os processos que eram executados travavam a CPU do servidor, ficava praticamente ali entre 90% e 100% de consumo o tempo todo. A memória também já estava no máximo que poderia ser feita. Então o ambiente estava bem crítico, uma situação bem complexa, mas vamos lá, o DBA foi requisitado, então era necessário fazer algumas ações para amenizar esse problema. Mas lembrando que não tem mágica, pessoal. É um passo de cada vez, uma tarefa de cada vez e aos poucos as coisas vão melhorando. Um ponto bem relevante para se destacar nesse cenário também é em relação à pressão. O DBA é um profissional que precisa saber lidar com pressão, principalmente dos clientes. Para o ambiente estar desse jeito, caótico, é claro que as coisas não aconteceram do dia para a noite. Então é um problema, muito provavelmente, que já vem se arrastando ao longo do tempo, até que chega nesse limite em que já deve estar, todos os clientes já devem estar muito insatisfeitos com tudo o que está acontecendo, não estão conseguindo produzir o que é necessário durante o dia e então cai no colo do DBA para administrar esse problema. O DBA precisa ter paciência, ter calma, não deixar se desesperar pela pressa em que o cliente vai querer colocar e pela pressão que ele vai colocar em cima de você. Tem que lembrar sempre que o DBA é você, no caso, que vai resolver o problema dele. Então, de nada vai adiantar você entrar ali naquela pressão que ele vai fazer, que é natural, porque ele já está descontente com o ambiente. Então, o DBA precisa se planejar, manter a calma e conscientizar o cliente também de que as coisas precisam ser feitas, mas não dá para ser feito tudo de uma vez. As coisas precisam ser gradativas. Então, esse é um ponto principal também que eu vejo para a carreira do DBA. Ser paciente em casos onde o ambiente é crítico e que a pressão com certeza virá. Existem várias atividades que você pode executar quando você se depara com um ambiente desse, mas eu listei aqui as principais atividades as quais eu geralmente utilizo e que funcionam muito bem para esse cenário, onde eu encontrei um banco totalmente travado. Primeiro de tudo, você deve coletar evidências de tudo o que acontece naquele ambiente. Você deve documentar isso, pegar as informações de licença do SQL Server, quais são as configurações atuais que existem para esse SQL Server, quantidade de memória, de CPU, quais são os discos disponíveis nesse servidor, qual é o desempenho desse disco, algumas informações também relacionadas ao sistema operacional, a parte de recursos da máquina, não só o que está relacionado ao SQL Server. Você deve coletar também os principais pontos de gargalo desse ambiente, o consumo médio de CPU, o consumo médio de memória, o consumo médio de IOPS da máquina, para que você consiga mapear esse ambiente, como se você tivesse tirado uma fotografia desse ambiente no momento em que você vai começar o seu trabalho. Isso é muito importante para que você possa ter um panorama geral, para ver quais atividades, quais ações você vai executar primeiro para solucionar o problema, onde você pode atacar primeiro, e também vai servir para um comparativo. Depois de todo o trabalho que você fizer, você pode apresentar esse comparativo, coletando novamente esses dados no final, para mostrar ao seu cliente, olha, o ambiente estava dessa forma, foram feitas determinadas ações, e agora o seu ambiente está dessa outra forma. Então, o primeiro ponto que você deve fazer é documentar e mapear como que está esse ambiente no momento em que você começou a trabalhar nele. Na segunda etapa, eu confirmei como que estava a configuração de alocação de memória para o SQL Server. É muito comum, em alguns ambientes, você ter memória disponível no servidor, mas o SQL Server estar configurado com um limite abaixo do que tem disponível na máquina, gerando um gargalo dentro do banco. Então, nesse cenário onde eu estava avaliando, eu consegui identificar que havia memória disponível no servidor, e havia a configuração com um pouco menos do que o total do servidor. Então, eu consegui fazer um ajuste, acrescentar um pouco mais de memória para o SQL Server, e com isso ele já teve um pouquinho do ganho de performance, porque o cache dele pôde crescer um pouco mais, e com isso aliviou um pouco o consumo da memória em relação ao gargalo que estava ocorrendo dentro do banco de dados. Mas é importante destacar que, nesse momento, a CPU do servidor continuava alta. Esse ponto da memória é importante ver logo no começo, porque, às vezes, um simples ajuste de memória já dá um grande fôlego para esse ambiente. E, muitas vezes, o pessoal configura, no início ali do projeto, uma memória, aloca uma memória específica para o SQL Server, e nunca mais mexe naquilo. O banco vai crescendo, o ambiente vai crescendo, mas o banco continua com aquela configuração fixa. Então, é importante você ver se existe essa possibilidade, e se existir, você já consegue dar um ganho ali, meio que imediato, para o banco de dados. Como haviam mais de 10 bancos dentro dessa instância, desse servidor que estava com esse problema de performance, eu elaborei um ranking dos databases. Como eram 10, eu montei um ranking de 1 a 10, colocando, primeiro, o que mais havia movimentação, de forma que eu conseguisse identificar quais eram os bancos de dados que mais estavam recebendo solicitações, e que, consequentemente, mais estavam causando o alto consumo de CPU e o alto consumo de memória, gerando gargalos dentro do banco. Então, com esse ranking, eu consegui elencar as prioridades de análise para dar sequência nas atividades. Com esse ranking dos databases em mãos, eu comecei a avaliar como estavam as configurações individualmente, banco por banco. Verifiquei as configurações, primeiro, de autogrow dos arquivos, ou seja, é aquela parte do crescimento automático, aquela configuração de crescimento automático dos arquivos do banco. Por que é importante olhar isso? que, se tiver configurado de uma forma errada, vamos pôr aqui, se a database está configurada o autogrow para todos os arquivos deles de 1 MB, vai existir uma grande carga do seu banco de dados para que ele precise ficar crescendo o arquivo no disco a cada 1 MB que ele precisar. Quando você ajusta essa configuração, para, por exemplo, 1 GB, 2 GB, dependendo aí do cenário, você pode colocar uma porcentagem do banco, enfim, você pode avaliar o seu ambiente e definir qual que é a melhor configuração para colocar ali, de maneira que o banco de dados não precise ficar o tempo todo crescendo o arquivo de dados para receber novas informações. Então, essa alteração, esse ajuste do autogrow é importante porque ele vai evitar esse desgaste desnecessário do SQL Server a todo momento para ficar crescendo o arquivo. Geralmente, eu costumo colocar nos ambientes que eu atuo, quando o banco ali é médio para pequeno, 1 GB de crescimento desse arquivo. Então, eu consigo garantir ali que o arquivo vai crescer uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada 4 dias, e isso não vai representar mais um problema de performance para o meu ambiente. Quando o banco já é um pouquinho maior, geralmente eu trabalho com uma porcentagem, mas não tem uma regra, não tem uma porcentagem que é a correta. Você precisa avaliar o seu ambiente e colocar ali a porcentagem de maneira que o banco cresça os arquivos poucas vezes na semana, poucas vezes no mês, de maneira que ele evite esse desgaste de CPU e também de alocação de discos no seu ambiente, gerando gargalo e problemas de performance. Outra configuração também muito importante é o Recovery Model. Geralmente, o pessoal não conhece muito sobre essa configuração. E em alguns ambientes, você acaba pegando bancos configurados com o Recovery Model Full, que são utilizados para serem gerados backups de log, para armazenar os logs, para você poder gerar o backup do log transacional, mas não existe nenhuma rotina de backup de log transacional. Ou seja, você está precisando manter os registros, as transações no seu log de transação, o seu arquivo vai começar a crescer cada vez mais, gerando cada vez mais autogrow do arquivo de log, sem que você faça backup dele. Então, nesses casos, e também aconteceu isso nesse ambiente que eu peguei para avaliar, ele não fazia backup de log de nenhum database. Então, naquele momento, eu ajustei o Recovery Model para a Simple e já evitei também mais um problema de crescimento de arquivo desnecessário, no caso aqui do log transacional, sem necessidade que estava retirando performance do nosso ambiente. Outras duas configurações bem importantes também de verificar, o que eu vi também nesse caso, foram as configurações de Auto Create Statistics e Auto Update Statistics. As estatísticas são muito importantes para que os planos de execução das queries dentro do seu banco de dados, façam as estimativas corretas da quantidade de dados que ele vai retornar, para que ele possa alocar memória de acordo com a necessidade, para que possam retornar os dados o mais rápido possível. Quando você tem a falta de estatística ou estatísticas desatualizadas, o SQL passa a estimar os dados de uma maneira não tão performática e isso faz com que o seu banco consuma mais recurso e recurso desnecessário para retornar as informações que ele precisa. Então, nesses casos onde eu avaliei, os bancos já estavam com essas configurações habilitadas de criação e atualização de estatísticas, então eu não precisei fazer nada nesse caso. Nesse momento, nós já estamos com as configurações da instância ajustadas e também das bases de dados, já estamos com as configurações OK. Chegou o momento agora de avaliar banco por banco, baseado no nosso ranking dos bancos que nós já fizemos, quais são os índices desses bancos que estão com a sua fragmentação acima de 30%. E é nesse momento que o DBA cai de costas. No meu caso, a lista de índices foi gigantesca, foi enorme mesmo, centenas de índices com fragmentação acima de 90%, que é terrível. Isso indica duas coisas. Uma, provavelmente não existia nenhuma política, nenhuma rotina de manutenção preventiva desses índices, por isso que a maioria dos índices estão com a fragmentação próxima a 100%. E outro ponto é que esses bancos ou algumas tabelas desses bancos podem estar recebendo uma quantidade de inserts ou deletes ou atualizações muito grandes num curto espaço de tempo, o que faz com que os índices possam fragmentar com mais rapidez. Com essa lista dos índices em mãos, é hora de agendar uma janela de manutenção com o cliente e essa janela vai ser longa, para que você possa realizar todos os rebuilds necessários e depois também um update de estatísticas. É uma boa prática toda vez que você executa um rebuild de índice, atualizar as estatísticas para que elas possam ficar com os dados mais reais agora que o índice foi reconstruído e os dados foram realocados. Essa janela geralmente vai depender muito do tamanho dos bancos, mas geralmente essa primeira manutenção é um pouco mais longa, então você precisa deixar o seu cliente ciente de que vão levar algumas boas horas e que durante todo o processo de execução dessa manutenção, o banco não vai ficar indisponível por completo, mas ele vai ter uma boa perda de performance, porque afinal as tarefas de manutenção vão ser bem pesadas ali enquanto elas estiverem executando. Essa é uma tarefa crucial, porque ela vai ajudar muito na melhora do desempenho e do consumo de CPU e de memória do servidor. Como o índice fica muito fragmentado, o que isso quer dizer? Quando o índice está fragmentado, significa que existem páginas de dados desse índice que estão vazias ou que os dados estão alocados, mas em uma mesma linha, ou seja, em um mesmo registro, parte dos dados estão em uma página e o restante dos dados dessa linha estão em outra página. Com isso, quando o índice está muito fragmentado, o SQL Server gasta um recurso extra, porque ele vai precisar vasculhar, vai precisar ler páginas que podem estar em brancos ou páginas a mais para juntar dados de registros que estão em páginas separadas. Para ler todas essas páginas a mais, você vai consumir mais CPU, porque você vai precisar aumentar o número de leitura de páginas e vai consumir também mais memória para você alocar essas páginas no cache do seu banco. Quando você desfragmenta o índice, você elimina essas páginas que estão em branco e reorganiza de maneira que os dados, os registros, possam ficar o mais unidos e os mais próximos possíveis, eliminando aquele caso do split que eu comentei há pouco, onde você tem parte dos dados de uma linha em uma página de dados e parte em outra. Quando você desfragmenta o índice, na maioria das vezes, dependendo do tamanho dos registros, você consegue unificar esse registro, essa linha completa, dentro de uma página só. Com isso, você consegue ler menos páginas de dados, perder menos tempo, porque você não vai consultar páginas que estão vazias e, com isso, ter um grande ganho de performance. Por isso, essa tarefa é de extrema importância que seja executada logo no começo para que você já possa dar uma boa ajustada no servidor, tanto em relação ao consumo de recursos, como também ao desempenho das queries. O próximo passo, após você realizar, conseguir essa janela de manutenção e realizar a manutenção dos índices e das estatísticas de todos os bancos, chegou o momento de você acompanhar o banco de dados, monitorar, para identificar as principais queries que mais demoram e mais consomem recursos dentro da sua instância do banco de dados. E isso não está restrito apenas a um banco. Você pode acompanhar no geral e identificar. Eu geralmente pego ali, inicialmente, um top 5 ou até um top 10 das queries que mais causam problema no ambiente e foco na otimização delas, faço um trabalho específico nessas queries para que elas parem de demorar e parem de consumir tantos recursos necessários. Então, isso vai também dar um grande ganho para o seu ambiente. Agora, com a manutenção de índices, de estatísticas e com as principais queries que mais causavam problemas otimizadas, muito provavelmente a CPU do ambiente já deve ter baixado um pouco e também a parte da memória já deve ter parado de ter gargalo dentro do banco de dados. É o momento em que você consegue tranquilizar o cliente e aí, a partir daí, programar manutenções recorrentes nesse banco de dados para a manutenção dos índices e das estatísticas, principalmente, para que o ambiente não volte a esse estado que ele estava anteriormente. Vale ressaltar que todas essas atividades, dependendo do tamanho do ambiente, do tamanho dos bancos de dados, pode levar umas boas horas ou até alguns dias para executar tudo isso. Nessa última experiência que eu tive com esse ambiente que estava crítico, foram alguns dias de trabalho para conseguir executar todas essas atividades, mas o resultado foi bem positivo e tem sido positivo ao longo do tempo. Cada profissional tem o seu método, a sua forma de trabalhar. Eu, particularmente, utilizo geralmente essas atividades que eu acabei de comentar com vocês e tem funcionado muito bem para todos os ambientes críticos ao qual eu tenho iniciado a administração, tem me ajudado bastante. É claro que em alguns determinados ambientes, uma coisinha ou outra ali pode acabar mudando a ordem de execução ou ser um pouquinho diferente, mas, no geral, são essas atividades que eu costumo executar e que tem me ajudado bastante. Eu já quebrei a cabeça algumas vezes, alguns anos atrás, quando me deparava com ambientes assim, já tive algumas tentativas que falharam, mas a experiência e o conhecimento técnico me ajudaram, me contribuíram para que eu conseguisse montar esse plano de ação eficaz que tem me ajudado, ajudado a equipe em que eu trabalho e tem surtido efeito, principalmente para o cliente, que é o mais importante. Mas, como todo bom DBA, o trabalho não para por aí. Um DBA que é DBA de verdade, ele se preocupa muito com a parte de backup, de integridade das bases, com toda a parte de segurança do ambiente. Por mais que você não tenha sido solicitado inicialmente para tratar dessa parte em específico, e sim para tratar da parte de performance, faça um apanhado geral do ambiente, sugira ao seu cliente algumas melhorias, você não vai ter nada a perder com isso. Pelo contrário, você vai conseguir o respeito dele e também você vai conseguir manter aquele ambiente o mais seguro possível e, quem sabe, continuar trabalhando com esse cliente por um longo tempo. Caso o cliente não tenha ainda uma política de backup, crie, não vai te custar nada fazer isso. Crie uma política de backup ali, mesmo que seja apenas uma política razoável, um backup full por semana, um backup full por dia, para auxiliar esse ambiente, para manter ele seguro o mínimo possível. E também uma outra coisa principal aqui é você conscientizar o seu cliente de que a manutenção, ela precisa ser algo recorrente no banco de dados, que não adianta você fazer esse trabalho agora e largar esse ambiente. Com o tempo, os problemas vão voltar. Se o cliente não tiver ninguém ali para administrar o ambiente para ele, administrar o banco de dados, os problemas com o tempo vão voltar e podem voltar cada vez pior. Então, é imprescindível que o cliente entenda essa real necessidade do seu trabalho, do trabalho de um DBA no ambiente, para manter esse ambiente seguro, manter esse ambiente sustentável, trabalhando com uma boa performance, para que lá na frente ele não tenha nenhum tipo de problema novamente. Ah, faça a coleta novamente também do ambiente, recolha todas as informações que você tiver ali agora do novo consumo de CPU, novo consumo de memória, os ajustes de configuração que você fez no ambiente, como que estava, como que ficou, e apresente esse trabalho para o seu cliente, para que ele veja o resultado do esforço que você teve ali, para manter aquele ambiente cada vez melhor. Eu costumo dizer que todos os clientes precisam de um DBA, eles só não sabem disso ainda. Um ambiente onde não existe um plano de continuidade, um acompanhamento ali mensal, semanal, que seja para uma manutenção preventiva, não tenha uma política de backup, infelizmente ele está fadado a um problema, um problema grave. Tudo isso poderia ser evitado com a presença de um DBA. Cuidar do ambiente de banco de dados é um ponto fundamental para as empresas hoje. Eu costumo ouvir de alguns clientes às vezes, ah, mas se eu soubesse que era assim, que o trabalho do DBA iria me ajudar dessa forma, eu não tinha sofrido tanto tempo com problemas de lentidão no meu ambiente antes. O custo-benefício de se ter um DBA atuando no seu ambiente é muito bom. No vídeo de hoje eu falei sobre como o DBA deve agir em um ambiente crítico de banco de dados SQL Server. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo um comentário, um curtir, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. Tchau.